Hoje, ao desembarcar lá em Santa Catarina, o que disse o presidente Jair Bolsonaro? Que a filha dele não vai tomar vacina. E ele voltou a criticar a vacina. Vamos ouvir o que ele disse. Então, eu até estava chegando mais perto para ouvir melhor, porque o som está muito ruim, né? Mas ele disse que a filha dele não vai tomar, que o mundo tem muita dúvida em relação à vacinação. E que ele disse que não tem tantas mortes assim, que não tem mortes de crianças. O que não é verdade, né? Os dados que a gente tem, até numa reportagem recente aqui no UOL, o número de mortes no Brasil preocupa e preocupa bastante, porque aqui as crianças morreram dez vezes mais do que em países como os Estados Unidos e países da Europa, né? Segundo alguns estudos, 2.600 mortes de crianças foram registradas e atribuídas à Covid no Brasil. Então, não é verdade, é mentira que as crianças não morrem por Covid.